Olá, eu sou a Tabata Romero e esse é o Doces com T. Hoje é um vídeo que vai deixar todo mundo assim, ó, chocado. Eu vim aqui hoje desbascarar a trufa. É isso mesmo que você ouviu. Sabe aquela trufa que eu te ensinei nesse vídeo aqui? Pois é, essa trufa não é a verdadeira trufa. A verdadeira trufa, passe-me, não tem casquinha de chocolate. Pesado, né? Quer um tempinho pra processar? Tudo bem, todo o tempo do mundo. Brincadeiras à parte, hoje eu vim apresentar pra vocês a trufa como ela é. A trufa original, sem casquinha de chocolate, hermosa, com sabor envolvente e também com toque alcoólico. Sim, a trufa original é um produto pensado para adultos. A trufa é basicamente um doce com base de chocolate nobre, creme de leite e conhaque. Envolto por uma cobertura de cacau em pó, que deixa o doce super refinado e elegante. O hábito de cobrir a trufa com o chocolate, pra deixar aquela casquinha, surgiu pra aumentar a durabilidade da trufa. E também pra torná-la mais vendável. Afinal, é muito mais fácil você sair por aí vendendo uma trufa que já tá embalada, já tá envolta numa casquinha de chocolate, do que uma trufa envolta em cacau. Mas saiba você que essa trufa que eu vou ensinar hoje aqui, ela é um doce super refinado. Ela é obrigatório das mesas de doce dos eventos mais importantes. E é aquele docinho que todo mundo espera. Sabe aquele docinho que é assim a cereja do bolo da sua festa? Além de ser super especial pra você incluir no seu repertório e vender por aí. Porque essa trufa dentro de uma caixinha dura bastante e você consegue manejar e vender tranquilamente por aí. E agora que vocês já entenderam o que é a trufa de verdade, vamos pra receita porque ela tá pra lá de especial. Porque hoje, além de ensinar a receita tradicional, eu também vou ensinar como você vai rechear a sua trufa com licor. Sabe aquele licorzinho sensacional que quando você morde a trufa explode na boca? Pois é, hoje você vai aprender como colocar licor dentro da sua trufa. E vamos pra receita. Mas antes, calma lá, calma lá, calma lá. É hora de você me seguir no Instagram, né? Vai lá correndo porque eu tô sempre compartilhando o meu dia a dia com vocês lá no Stories. E se eu fosse você, eu ia rápido, hein? Porque eu não queria adiantar, não. Mas muito em breve vai rolar uma surpresinha pra vocês lá no Instagram. Então corre lá e me adiciona, o meu Instagram tá aqui. Ou você pode clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo que você vai direto pro meu Instagram. Aí segue lá e a gente tá sempre conectado, beleza? Agora vamos pra receita. Primeiro, você vai derreter o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Depois, vamos misturar o creme de leite. Depois, a gente vai acrescentar o toque alcoólico. Aqui eu tô usando a amarula que a gente fez no vídeo passado. Mas você também pode usar conhaque, rum ou até berries. Misture bem até a ganache mudar de cor. E leva pra geladeira por pelo menos 2 horas até que essa massa crie consistência a ponto de enrolar. Enquanto essa massa repousa, eu vou apresentar pra vocês o que são as balas de licor. Essas balas são uma delícia. E tem vários sabores. Aqui eu vou usar o de conhaque e o de menta. Ela tem uma casquinha de açúcar e por dentro o licor. Aqui nessa imagem vocês conseguem ver melhor. Essas balinhas de licor eu comprei na loja Santo Antônio. E quando eu fui lá, tinham muitas opções de sabor. Vale a pena você ir lá e dar uma olhadinha em qual sabor vai se encaixar melhor com o seu perfil de cliente. Bom, depois do repouso, eu tiro da geladeira e eu vou formatar as trufas. Primeiro eu faço bolinhas. Depois eu abro como se fosse uma massa. Coloco a bala de licor dentro. Fecho, boleio com as mãos e por fim faço no cacau em pó. Esse procedimento é muito simples e você vai repetir isso com toda a sua massa. É bem simples de fazer, mas também é muito delicado e muito saboroso. Eu tenho certeza que você vai conquistar novos clientes com esse docinho super especial. E agora eu vou mostrar pra vocês algumas maneiras de embalar esse docinho. Você pode usar forminha de papelão ou forminha de brigadeiro mesmo. Essas laminadas por dentro são muito ricas. Eu amei. Sempre coloco um tapetinho plástico antes de colocar a trufa na forminha. E aqui também tem a opção de colocar numa caixinha. Aproveito pra colocar dentro da minha forminha laminada e acho que deu um resultado super elegante. Essas embalagens que vocês sempre me perguntam aonde que eu compro, também compro na loja Santo Antônio. Lá tem muita opção de embalagem, vale a pena dar uma olhadinha aqui. Clica no link da descrição que tem o site deles, tá? Aí você clica, vai direto pra lá e aí você consegue encontrar todas as embalagens que você procura. Ah, eu vou te falar. Essa caixinha de trufas ficou a coisa mais linda. Além de super deliciosa também, né? Eu vou abrir porque eu acho que eu mereço. Eu já vou pegar uma pra degustar, porque a gente tem que fazer uma degustação no vídeo, né gente? Porque senão... O que eu tô fazendo aqui não vai ter credibilidade? Olha que negócio mais rico, que coisa mais bonita. Tá trufinha? Vou comer, tá? Hum, hum... Essa é de menta. Que delícia. Nossa, sério. Que delícia. Muito bom. Você tem que fazer isso pros seus clientes. Quem sabe você não conquista um paladar diferente, um pouco mais refinado do que aquele que você tá acostumado a lidar. Vale investir nessa ideia. Já deixa seu like aqui no vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, se eu te dei uma ideia legal. E por favor, se inscreva no canal. Tem muita gente que me assiste aqui que não é inscrito no canal, hein? Então se você não for inscrito, já clica aqui em se inscrever. E também clica no sininho das notificações pra receber tudo o que eu faço em primeira mão. E aproveita também e me siga nas minhas redes sociais. E eu volto na semana que vem com mais vídeo. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti